Para mim, ser professora é uma missão de vida. No primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu me identifiquei imediatamente. Saí de lá emocionada e falei, eu nasci para isso. E foi uma descoberta... Desculpa. Foi uma descoberta muito significativa para mim. Eu acho que o professor tem a possibilidade de transformar, não a vida do outro, mas de provocar alguns movimentos de transformação. Inclusive na minha. Inclusive na minha construção, as pessoas falavam, você não vai ter paciência para lidar com os alunos. E hoje, às vezes, eu ouço dos alunos. Você é tão paciente, você é tão tranquila. Coisas que me surpreendem até. Porque realmente essa paciência que talvez eu passe para eles, era algo que eu mesma não conhecia em mim. O professor, ele realmente é um mediador. Até uma troca, muitas vezes, de relação que não é só do conteúdo, mas dúvidas em relação à vida profissional, alguma coisa que eu possa ajudar. Até, muitas vezes, questões particulares que, às vezes, os alunos trazem. E, nesse momento, acho que só ser ouvinte já é muita coisa nessa relação. E nunca imaginei que a profissão docente fosse tão reveladora de quem eu sou. fosse tão transformadora, porque me revelou muita coisa de mim e também me possibilitou mudanças na minha perspectiva de mundo, de vida, na minha relação com o outro. Eu tenho muitos sonhos ainda a realizar, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Na minha vida pessoal, acho que os meus sonhos estão relacionados hoje ao meu papel de mãe. Eu sou professora há 24 horas, mas eu sou mãe também, acho que em primeiro lugar. Então, como eu vou criar as minhas filhas, o que eu quero para elas em relação ao futuro, que elas se constituam como mulheres fortes, mulheres conscientes e também mulheres que possam fazer uma diferença. Acho que o meu sonho agora pessoal é relacionado ao meu papel como mãe, à maternidade. Então, é a ânsia de querer cuidar bem das minhas filhas, da minha relação em casa com meu marido. É a ânsia de ser uma boa profissional e tento buscar o equilíbrio diante de tudo isso. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, é preciso ver como mim buscar o equilíbrio de claro. Então,ไป ou have considered como um www.empano.org.